A operação investiga médicos suspeitos de receberem dinheiro, médicos que trabalhavam para o SUS, recebendo dinheiro para fazer procedimentos médicos, ou seja, cobrando por serviço que era pago pelo Sistema Único de Saúde. Camila, e esse é tanto de dinheiro encontrado aí durante a operação? Boa tarde. Foi encontrado com um desses investigados na casa dele. Viu, Loares? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os alvos são seis médicos que trabalham no hospital da região noroeste aqui de Goiânia. 216 vítimas até agora procuraram a polícia para denunciar toda essa situação. Vítimas, né? Pessoas, principalmente pessoas carentes, que tinham a regulação ali pelo Sistema Único de Saúde, mas que pagavam por procedimentos. Ou seja, esses médicos recebiam duas vezes, tanto por essas vítimas quanto pelo SUS. Vou conversar com o Ricardo Negri, que é o delegado que está à frente dessa operação e dessas investigações. Delegado, como é que funcionava tudo isso, né? Existiam outras especialidades, não só a ginecologia, mas também a geoplastia. Dessas pessoas que chegavam, eram reguladas, mas que na hora de realizar algum tipo de procedimento, seja parto ou seja a colocação do estente, era ali cobrada uma taxa extra dessa pessoa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, deflagrou, na data de hoje, a Operação Puerpério, com o objetivo de cumprimento de oito mandatos de busca e apreensão para apuração dos crimes de associação criminosa, concussão e falsidade ideológica. Verificou-se ao longo das investigações que pacientes que se dirigiam ao hospital conveniado com o SUS eram atendidos pelo SUS e era solicitado desses pacientes exigido o pagamento de quantias para a realização dos procedimentos. Muitas vezes, os pacientes sequer tinham conhecimento que aquele procedimento, seja parte cesariana, seja angioplastia para a colocação de estente farmacológica, também era coberto pelo SUS. Os pacientes acreditavam que estavam pagando valores a título particular e que não eram atendidos pela rede pública de saúde. Como é que funcionava com relação à ginecologia, né? Às vezes a pessoa chegava lá já com estado quase já na véspera de ter ali, de dar à luz, já com nove meses de gestação e era cobrada uma taxa. Qual que era o argumento que esse médico utilizava para essa mulher para que ela fizesse o pagamento ali por aquele par? Os suspeitos alegavam que se tratava de um valor que ele cobrava para fins de acompanhamento dessa paciente até a realização da data do parto. Pouco interessava se a paciente já estava no nono mês de gestação, próximo ao nascimento do filho ou filha, ou ainda se ela estava no primeiro mês de gestação e necessitaria de acompanhamento. Ocorre que as investigações demonstraram que essa paciente, ela sequer fazia o acompanhamento na unidade de saúde particular conveniada pelo SUS. Muitas vezes, o próprio médico investigava, determinava a ela que fizesse acompanhamento numa unidade de saúde pública e que somente na data do parto comparecesse com a quitação do valor para que fosse realizado o procedimento cirúrgico. Quanto era o valor que ele cobrava por isso? Os valores cobrados, apurados até o presente momento, eram de R$ 1.800 a R$ 2.800 para a realização dos partes cesarianos e de R$ 7.000 a R$ 8.000 para a realização da angioplastia com colocação de estente farmacológico. Agora, delegado, nessa busca e apreensão, vocês conseguiram aí apreender uma mala cheia de dinheiro com mais de R$ 200 mil e até armas. Esse dinheiro, ele é proveniente justamente desses pagamentos? Porque uma vez eles pediam para que esses pagamentos pudessem ser feitos à vista e em dinheiro. Nós ainda vamos apurar a origem desse dinheiro. Foi apreendido, sim, com um dos alvos, a quantia de aproximadamente R$ 275 mil, além de 10 armas de fogo. As investigações prosseguem e até o final do encerramento do inquérito policial, nós vamos poder afirmar com certeza a origem, a proveniência desses valores. Agora, delegado, esse alvo que teve essa quantidade grande de armas apreendidas, ele não foi preso, não foi encontrado, pode ser preso? Outras pessoas, inclusive, podem ser presas na prática desse tipo de crime? Esse suspeito, na qual foi cumprida o mandado de busca e apreensão na residência dele, ele não se encontrava naquele local. Ele será investigado em razão da quantia em espécie que ele tinha armazenado em casa, bem como pelas armas de fogo, caso não apresente e não possua o registro delas. Agora, as outras pessoas também podem chegar a ser presas? Esses outros médicos investigados também podem ser presos, delegado? Até o presente momento, a investigação, ela segue com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Obviamente que, sendo instaurados outros inquéritos policiais para a continuidade dos fatos, nós não descartamos a possibilidade de haver a solicitação de quaisquer medidas cautelares perante o Poder Judiciário. Delegado, 216 vítimas que relataram, né? Vocês escolheram o depoimento dessas pessoas, mas vocês catalogaram bem mais vítimas do que esse número, né? Sim, até o presente momento, a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção intimou e localizou 216 vítimas, as quais foram ouvidas nessa delegacia especializada. E foram catalogadas ao todo 612 vítimas, objeto da investigação. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. O Loares, esse tipo, né? Esses médicos, né? São seis investigados, então, recebiam duas vezes. Tanto pelos pacientes, principalmente carentes, né? Tanto também pelo SUS. Volto com você. Camila, só lembrando o seguinte. Essas investigações se referem quando o hospital se chamava Hospital Monte Sinai. Hoje mudou de dono, mudou de nome, é outra coisa lá. Era só o Monte Sinai da época? Ou tem outros hospitais que eles atendiam também, que estão nessas investigações? Delegada, a gente está falando de uma época entre 2014 e 2016, né? Das investigações. Tem outro hospital envolvido ou só esse mesmo da região noroeste? Inclusive, o Loares citou que ele já até mudou de dono, mudou de nome. Tem outros hospitais envolvidos ou são esses seis médicos, somente desse que fica na região noroeste? Até o presente momento, são seis suspeitos e uma unidade de saúde particular conveniada com o SUS. Muito obrigada pelas suas informações. Resposta aqui pra gente, o Loares. É, e normalmente acontece, é muito comum a gente receber denúncias, né? Poucas pessoas têm coragem de ir lá, efetivar a denúncia. Mas se caso você for atendido pelo Sistema Rúmico de Saúde, aí o médico te atende lá no SUS e fala, olha, essa cirurgia aqui vai demorar um, dois, três anos pra sair. Se você for no particular, a gente consegue um desconto. Se acontecer isso, procure a polícia, procure o Ministério Público, não pague, não caia nessa, porque isso aí pode fazer parte de um esquema como esse que está sendo investigado. Obrigado, Camila.